E aí galera Daqui a pouco meu papel tá pronto Tô aqui em Orlando na Flórida Fazendo mais uma entrega da pizza Ó o caminhãozinho aí de Puxar as carretas pra lá e pra cá Suspensão ali da quinta roda Ele levanta, é hidráulica né Interessante Ó o volvinho aí ó Gabininha simples Aqui um Freightliner Cascadia E aqui o Freightliner clássico, ali tem outro clássico Um pouquinho aí Aqui a unidade nova da Thermo King Uma coisa mais linda Chique demais cara Muito louco cara Nossa, olha só Massa pra caramba Thermo King Coisa mais linda Coisa mais linda a unidade Tá doido Interessante Passa pra caralho o negócio aqui Carretinha da Martin Olha o tamanho do tanque de diesel dela Puxa grandona hein 100 galão 100 galão aí mais ou menos Vamos ver quantos litros Capacidade Não é 70 galão 70 não tem Não tem ali em litros Não tem ali em litros Só fazer a conta aí 70 Vezes 3.6 Se eu não me engano O sistema de suspensão dela aí é de correr também Tudo a ar Interessante ó Tem a balancinha aqui ó Aí o cara vê Vê o peso Muito legal Tem o sistema de rodoar Integrado aí na Ele é direto no eixo né O ar fica comprimido aqui dentro do eixo Interessante Ó esse cara aí tinha também Foi tirado O cara deve ter tirado Deve ter dado problema aí O sistema dele aí Ó o tanque dele também é grande Grandão pra caralho aí Esse ali acho que é 100 galão Legal Tá aqui ó Caminhão Tem que comprar pneu daqui uns dias aí Os pneus da tração Que já tá indo pro saco Pneu chinês né cara Pneu aí tá É só comer aí Nossa Final de ano eu vou trocar Colocar quatro Michelin de uma vez Esse aqui foi só trincar também ó Deixar zero bala Dar uma regulada nessa quinta roda Tá com uma folga também Coisa brava Suspensão do meu aqui tá mais alta Que eu mexi na regulagem Que é o seguinte O meu aqui não é aro O meu é manual Menos as chances de incomodar E o negócio ali da suspensão Vou colocar nesse aqui também Só engatar aí um reloginho Nas mangueiras de ar da bolsa Aqui ó Já era Fica só o ouro Beleza aí galera Mais um vídeo aí pro YouTube Falou tudo de bom aí E aí E aí E aí